E salve galera, beleza? Voltamos com mais Chained Echoes. Vamos continuar aqui. Tem uma missão pra gente fazer, olha só. Tem uma side mission pra gente fazer e depois a gente vai pro túmulo da Reina. Vamos vir aqui na side mission desse lado aqui. A Goblin... Acho que é Goblin Trouble, alguma coisa assim. A Goblin Dilema, alguma coisa assim. É uma side mission que a gente libera umas paradas pra fazer em Ogreni Grotus. E tem que resolver umas tretas aqui. Vambora. Ó, uns caranguejinhos. Tchau. Já morreu os caranguejinhos. Quem estiver chegando no vídeo já mete aquele likezão e comenta. Ó, um Goblin ali. Bark. Me ajude. O Goblinzinho amarrado. Me desamarre. Eu já vi muito no mundo, mas um Goblin falante é novo. Hum... Um Goblin pronto pra gente comer. Que sorte. Deixa ele em paz, vovô. Ele pode falar. Você não pode comer alguma coisa que fala. O que aconteceu com você? Hum... O povo de Basil pensou que eu fosse um Goblin e me amarrou aqui. Como assim? Mas você é um Goblin. Insolência. Eu pareço um Goblin, por acaso? Pele verde, cabeça careca. Sim, é um Goblin. Então o cara... Então o cara lá, você chama ele de Goblin também? O Batraço. O Batraço não é um Goblin, velho. Não é porque ele é careca e é... Olha, ele tem um ponto, Goblinzinho, hein? Meu nome é Bark. Eu sou um humano. Me desamarre. Caramba. Ele é um Goblin ou é um humano mesmo? Obrigado. Eu vou pegar o... Eu vou pegar os aldeões. Eles dizem que eu sou uma das feras que tem... perseguido, assombrado o vilarejo por meses. O que tem de errado comigo? Por que que falar tem ficado difícil do nada? Você tem sorte em estar vivo. Eles provavelmente devem ter ficado com pena de você porque você pode falar. Eles teriam matado um Goblin comum. Onde está indo? Para o vilarejo falar com o pessoal. Ele gagueja, ele fala com dificuldade. Coitado. Ele é um Goblin mesmo? Ou ele é uma pessoa? Ele parece um Goblin. Ele tem a... Ele parece um Goblin, porra. Vambora. Vamos lá no vilarejo. Putz, é lá em Basel. É lá embaixo. Vamos lá. Vamos voando que é mais rápido. Não demora muito. Aí, chegamos. Esses são... Pistas de monstros muito grandes. É aqui que o monstro saiu destruindo tudo. Como se não tivéssemos problemas suficientes com os Goblins. Habitantes do nada começam a desaparecer. E toda a situação política. Parque não fez isso. Olha o tamanho dessas garras. Hum, igual as garras na casa do Jams. Vocês se lembram? Hum. Eu me imagino se ele e a filha deles estão bem. Hum, já sei. Vamos lá. Vamos ter que investigar isso aqui tudo. Ah, a filhinha dele. Olá, Márcia. O que você está fazendo aqui? É você. É você. É você. O pai me disse para esperar aqui. Tem um pessoal dentro da casa agora. Eles estão conversando sério com o papai. Hum. Olhe em volta. E nós também vimos corpos se movendo para longe. Vocês estão ficando doidos. Eu já sou uma espécie de fora da lei em Basil. Mas para vocês insinuarem alguma coisa que eu tenho a ver com o monstro. Ih, mano. Ah, são vocês. Esse pessoal está completamente fora. Fora do sério. Eles acham que eu estou mancomunado com o monstro. O monstro que quase matou minha filha. Me escutem. Lá atrás, os soldados de Taryn vieram aqui fugindo do banquete de Farsport. E levaram minha filha como refém. Para que eu conseguisse passagens para eles saírem da fronteira. Antes eu não pude fazer nada. Os monstros mataram eles dentro da minha casa. Quase mataram Márcia também. Acalme-se, John. Você tem que entender o nosso ponto de vista. O que está acontecendo lá fora? Mano, monstro. Márcia. Mano. Os go... Espera aí. Olha, os goblins estão atacando. Márcia, sai daqui. Espere. Ganória. Droga. Espera, quem atacou o bicho? Quem atacou os caras? Aquele era o Bark. Malditas criaturas. Está tudo bem, Márcia? Sim, os goblins vieram do nada. Tudo aconteceu tão rápido. Eles estão vivos, mas estão muito machucados. Não posso fazer... Ninguém pode fazer nada contra essas pestes. Eles estão devastando o nosso vilarejo. E eles devem ser responsáveis pelo desaparecimento de alguns aldeões também. Eu tenho certeza. Caramba, mano. Nós podemos falar com o líder dos goblins de novo. Mas a última vez já foi bem fútil. Outro goblin que pode falar? Hum, que surpreendente. Eu não vou naquele vilarejo de novo. Vocês são um clã, não são? Podem agir como diplomatas em esse conflito? Bom, eu acho que isso cai sobre nossa responsabilidade, não é? É, mano. Eu estou dentro. Vamos embora. Vamos ajudar eles, Glenn. Maravilhoso. Vocês vão chegar no vilarejo por Ogran e Grotos. Eu soube que se você usar este emblema, eles vão deixar você entrar. Pegue. E John, tome cuidado de sua... Cuide de sua filha. Ela só tem você. Vamos indo. Caramba, mano. Todas as evidências até agora, galera. Todas as evidências até agora... Liga os goblins aos atentados, né? Com as pessoas. Coitadinho das pessoas. Coitadinho dos goblins, né? Até agora, todas as evidências mostram que os goblins estão atacando todo mundo, né? Embora seja claro que aquele goblinzinho que fala não seja o goblin que está atacando. Ah, galera. Agora eu sei como é que pega esse baú que está aqui. Lembram que lá na barriga do... Do... Do bicho lá... A gente tinha... Descoberto como que passava de um lugar para o outro. Que é tipo através de umas bolhas que tem na água. Então, provavelmente, a gente pega esse baú desse jeito. É o mesmo esquema, ó. Aqui deve ter alguma coisa para a gente pegar o baú ali, ó. Ó. Atravessei. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente pegar. Outra bolha. Ó, tem um outro caminho para cá, mano. Esse caminho eu não tinha explorado em Ogreine Grotos. Vamos dar uma olhada cá para cima primeiro. Ó. Que isso? É um malabarismo de... É um labirinto de... Ah lá. Chegamos no tesouro. Olha. Phantom Cloak. Beleza. Agora faltam dois tesouros e uma parada. Depois eu pego isso. Ogreine Grotos. Vamos lá. Vamos voltar para o meio. Depois eu grind. Provavelmente vai vir um item bom. Um item mais ou menos, né? Não muito bom, mas ao mesmo tempo não... Não nível baixo. É por aqui. O vilarejo dos Goblins é aqui. Eu me lembro que a gente não conseguia passar. Os Goblins falavam umas paradas aleatórias para a gente. Mandavam a gente embora. Ó, 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 ó. Rock Labore. Que porra de idioma é esse, velho? Ah, deixou passar. Goblin Dallzinho. Que porra é essa? Ó o vilarejo deles. Que legal, mano. Vilarejozinho deles. Que isso, cara? Tô tentando ler o que os Goblins falam. Ah, meu Deus do céu. Ah, não vou nem tentar ler isso aqui. Hum, humano delicioso. Ih, mano. Sai fora. Tem um vidro com um tipo de líquido. Beber? Ah, por que não? Tem um gosto estranho. Uai. Eu bebi o líquido, galera. Eu bebi o líquido. Esses Goblins são nojentos. Eu acho eles bonitinhos. Eles parecem pequenos vovozinhos, só que verdes. Caramba. Dá para entender nada que o Goblin fala, galera. Ó. Ó. Passagem secreta. Magic Polens. Pera, esse Magic Polens é bom? Deixa eu ver aqui. Magias podem dar crítico. Ah, vou usar. Ah, vou usar no Batraz. Caramba, mano. Quanta coisa. Olha, um vendedor Goblin. Olha, uma fruta que enfraquece alguns monstros. Vamos comprar umas 10. O que dá para comprar aqui? A linguagem humana. Caramba. Vamos comprar isso aqui. Um livro que ensina Goblins a língua dos humanos. Pode ser usado do... Olha que foda. Eu comprei um livro que ensina os Goblins a minha língua e vice-versa. Eu aprendo a deles e eles aprendem a minha. Olha lá. Agora o Goblin está entendendo... Eu estou entendendo a língua do Goblin. Nossa. Seu grupo de macacos sem tomar banho. Que bom que você não me entende. Caramba, mano. O Goblin está me xingando, cara. Eu perdi a chave. Droga. Eu não me lembro. Foi no oeste dos cogumelos? Mas primeiro eu tenho que manter um olho nesse... Ah, ficar de olho. Tá, beleza. Tem coisas para fazer. A gente comprou uma chave ali do negócio de cogumelo. Deixa eu ver o que esse Goblin fala aqui. Eles provavelmente acham que essa é uma sopa feita com humanos. Haha, humano tolo. Nós Goblins somos vegetarianos. Não tocaríamos em nenhum animal ou carne humana. Que isso, cara. Vamos assustar eles. Hum... Ah, ele me assustou, cara. Hum, eu sou melhor em linguagem humana direta. Depois do chefe. Caramba, os Goblins estão enganando a gente. Eles são do bem. Vamos ver aqui. Não tem machos ou fêmeas. Só Goblins. Esse é o vilarejo Goblin. Ok. Ok, vamos continuar aqui explorando. Mano, que engraçada, velho. Goblin chefe. Humanos, hã? O que estão fazendo aqui? E por que as suas cabeças ainda estão nos seus corpos? Haha. Nós estamos aqui pelo bem do vilarejo de Basil. Ah, o John chegou também. Você nem seguiu? Eu segui. Eu não vim pra descansar. Ancião do vilarejo, por favor, pare com os ataques no vilarejo. Ah, idiotas. Por que eu deveria poupar vocês humanos? Vocês fazem pouco caso de nós também. Vocês matam cada Goblin que vocês veem sem remorso. Até mesmo na sua espada eu sinto cheiro de Goblin. Cheiro de sangue de Goblin. Tem que haver uma maneira de fazer um acordo. Nós... Não! Sai daqui! Se vocês não saírem daqui em um segundo, eu vou mandar todo o vilarejo atacar vocês. É a única promessa que eu farei. Que isso? Que violência? Droga, esse conflito não encontra uma solução pacífica. Ó o Bark. Bark, é você! Não consegue mais falar? Elotrengfé. Ele parece bem chateado. Danger, danger, perigo, sua filha... Ah, danger, danger, your daughter. Perigo, perigo, sua filha. O que? Perigo, minha filha? Sim. Márcia? Nossa, mano. Atrás dele! Cara, que loucura, velho. Vamos explorar mais do acampamento dos Goblins aqui, que eu fico curioso. Meu marido foi pra superfície e não retornou. Tenho medo que os humanos tenham pego ele. Ô, louco. A musiquinha é engraçada. Caramba, mano. O que será que aconteceu com a filha do cara? Ahn, vamos lá. Interessante saber que os Goblins entendem a gente, né? Mano, o que que houve? Não, Márcia. Ô, Deus, não. Eles nem se importam se são crianças ou não. Cuidado. É, 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 é. Prende o Goblin no chão. A menina tá viva. Pera, a menina não tá ali. O vestido era só a roupa Eram só as roupas da menina Quer dizer que ela ainda está viva Onde está a Márcia? Ah, tanto drama Nos devolva o Goblin, ele pertence a nós Por que eu deveria? Onde está minha filha? O que você fez com ela? A filha Perigo, não A filha é perigosa Pnork, perigoso Filha é perigosa Minha filha é perigosa? Barco está certo Sua filha é muito perigosa para você Olha, ela está Bem na sua frente, ela quer te matar Que? Humanos estúpidos Sim, fizemos os Os aldeões desaparecerem Mas a gente não sequestrou eles A gente transformou eles em Goblins A garota se tornou uma de nós Por isso que Barco e os outros Tentaram Pegá-la mais cedo Isso não pode ser Não deu para perceber o tanto de gente Que se machucava perto dela? Os soldados Taren O povo do vilarejo Bom, a transformação leva algumas semanas As pessoas vão e voltam Durante a transição E algumas vezes eles ganham poderes de ogros Caramba, mano Ah, essas feras que atacam seu vilarejo São humanos que se tornaram Goblins Caramba, mano Eu ouvi sobre essa transmutação Mas assumir que Goblins são Incapazes de tal magia Está certo Você acha que Goblins são estúpidos Vocês olham para nós como inferiores Esse é o problema É por isso que nós nunca teremos paz Agora nos devolva o Goblin Ele é um dos nossos Nunca Se tiver que ser pela força, então será Caramba, velho A filhinha do cara Esses Goblins são todos filhos da puta, galera Vou bufar todo mundo aqui Mano, tá É foda, cara Bufa todo mundo aqui Pegar a tensão de geral Nossa, está todo mundo bufado Ainda bem que o Egg é tanque, né Vamos usar o Metal Axe aqui Para diminuir a parada ali em cima Falling Dragon Nossa senhora Bastante dano, hein Freak Wave Vai matar todo mundo Não, não matou todo mundo, não Que é isso? Os dois Goblins curam em área A gente vai ter que A gente vai ter que focar os dois Ah, sacanagem, mano Vai ser assim, Goblinsada Olha isso, cara Olha isso, cara Vou me topar aqui Beleza Rising Dragon em todo mundo Vai matar Pronto, morreu Você venceu por agora Mas nós vamos retornar Vamos buscar nosso Deus E com a benção dele Vocês não terão chance Venha, Bark Para o nosso santuário Em Wingran Mines Caramba, mano A filha do cara, mano Márcia Uma tragédia de fato Então todos esses Goblins Já foram humanos Vocês não podem contar a ninguém isso Ou eles vão matar a Márcia Eu vou me esconder com ela Ela não vai machucar ninguém Mas Ela não pode nem Entrar na forma humana Por que você vai cuidar dela? Eu vou achar um jeito De alguma forma Eu serei capaz de trazê-la de volta Por favor Prometa-me Que não vão contar a ninguém Pelo menos até eu achar uma cura Bom Espere alguns dias Talvez a condição dela mude Mas a gente não quer esperar mais do que isso O povo do Vilarejo precisa saber Que cada Goblin morto Enterrado é um humano Obrigado Muito obrigado Tem uma caverna atrás da minha casa É onde eu vou me esconder com Márcia Até ela se tornar humana de novo Eu sei Caramba, mano Que desgraça É Sem sentido Se você me perguntar Sem esperança Sorte que ninguém te perguntou Não diga isso Eu gostaria que ela voltasse ao normal também Mas como que isso vai acontecer? Bom Nós talvez nunca descobremos como Descobriremos como Sério que acabou já a side quest? Completed Não, não acredito, mano Caramba, mano Tadinha da criança Pera aí Não é possível Vamos voltar em Ogrene Grotos Vamos no Vilarejo dos Goblins Não, eu não acredito nisso Eu não acredito que acabou não, galera Eu não aceito não Eu nunca vou aceitar que isso tenha acabado I will never accept I will never accept Cacete, mano Logo a menininha, cara Vamos ver se a gente consegue conversar com o chefe do Vilarejo Ih, não tá mais aqui, não Eles foram pra outro lugar, né Eles foram pra uma tal de uma mina É, provavelmente não tem Não tem como Fazer essa missão agora, né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem Não tem nada aqui Bom, vambora, galera Vamos fazer a missão da Da história Vamos vir pra Fastport Vamos voar Opa What? O capitão Tem ficado ali por horas Devemos voltar pra aeronave Bom, não temos nenhuma entrega aérea pra fazer De qualquer maneira Então deixa ele em paz Tanto sofrimento Tanta morte Eu reconheço esse homem É Kain Sivar O açougueiro de Balsron Um doppelsnot Nossa, não dou nem tentar ler isso aí É um aviador Bom, eu fui reconhecido Isso não é bom Ele parece estar procurando por problemas Que isso, mano Puxou a faca ali Sua lâmina está quebrada Ah, essa lâmina não Não funciona mais Nem é a açougueira de Balsron Se você tem problemas com o meu passado Vai em frente E se vingue Do contrário Me deixe em paz Hum Bom, eu entendi que você é o capitão de uma nave Capitão da Helmsman É o que eu faço pra viver nos dias de hoje Haku disse que precisávamos de um Helmsman no nosso clã Clã? Hum Aonde você quer chegar com isso? Quer me fazer servir A trabalhar pra você? Mesmo sabendo que Quem eu sou? Hum Nós somos um clã de rebeldes Seu passado não tem interesse pra nós Capitão, por favor, aceite a oferta Hum Junto com a gente É claro Nossos negócios tem ido muito mal Precisamos de dinheiro Ha ha Quando eu saí do campo de batalha Eu jurava que ia mudar a minha vida Essas mãos já viram muito derramamento de sangue Agora eu quero usá-las para conseguir ajudar pessoas Hum Eu Se você me aceitar Eu vou te servir com prazer Como seu capitão e Helmsman Meus homens serão valiosos também Estarão a seu serviço Ah lá, mano Dá pra comprar uma nova nave no Rouge? Ah, tá de sacanagem Peraí Peraí, 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 peraí Ele se juntou a nós Ele se juntou a nós e dá pra comprar uma nova nave no negócio lá Não, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos lá no Rouge Que é esse lugar aqui Vamos ver se dá pra comprar uma aeronave nova Não é possível, mano Ah, não Isso aqui não é uma aeronave Ah Olha Cheque os novos modelos e me diga qual você gosta Não se esqueça Comprar essas aeronaves é só cosmético Ah Peraí 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 Qual que é essa daqui? Olha É grande, né? O card O cardial É a nave regular É a maior nave regular Que você pode comprar Para uma pessoa privada em Valandes Hum Ela é muito boa em tudo No que se trata velocidade Consumo de energia Mobilidade e capacidade Hum Ela é famosa por ser confiável Ok Qual a outra nave que tem? Essa daí só é grande Oh Essa é Não, peraí Peraí Essa é feia O Donguri É uma nave de patrulha É pequena Para conseguir ficar indetectável E conservar energia É usada para pesquisas E o nome E o nome significa Milho Na língua comum Caramba Ahn Olha essa, mano Que isso, cara? A André é uma nave protótipo Produzida pela Arms Reich Hum Beleza Vamos Eu estou pensando em comprar Essa daqui Achei interessante Vamos ver se tem mais uma Ah, não tem mais uma Qual que é a mais cara? Qual que é o preço De uma nave? Meu Deus do céu 100 mil 20 mil Eu não tenho, cara Ah, vai a merda Vou embora Eu jurava que não ia ser tão caro assim Que troço caro da porra Vamos embora Vamos para a tumba da Para a tumba da Reina Cacete Grave of Reina Vamos embora É aqui mesmo Por que a catacumba Qualidade de vida Dos cidadãos Só o palácio Não tinha acesso a ele Já que embaixo do palácio Tinham as catacumbas Dos ancestrais Seria um insulto Deixar que fezes Do palácio Passassem por ali Então por décadas A família real Ainda usa A boa E velha casinha Até que a rainha louca Héfnath Chegou no poder Ela não Ela não Ela não Não aceitava Que os moradores Da cidade Tinha uma higiene Melhor Do que Do que A rainha Então Ignorando toda A oposição Ela Pediu para que O sistema de esgotos Se estendesse Até o palácio Por isso É uma das muitas razões Do porquê Ela era chamada De rainha louca É claro Nenhum rei Queria ser enterrado Lá Mas Héfnath É Muito menos Então eles criaram Novas catacumbas Ah No entanto Seria muito Embaraçoso Para a corte Se o povo Soubesse Que a antiga Tumba Dos ancestrais Era um Um poço De merda Por isso Que eles Construíram Essa nova Catacumba Longe E mantiveram Ela em segredo É por isso Que a igreja Provavelmente Não descobriu A tumba Mesmo Que eles busquem Por Lady Rayna De maneira Tão aguerrida Então no fim Temos que agradecer A rainha louca Héfnath Pelo motivo Pelo qual a igreja Não achou esse lugar Que história louca Bom Vamos achar o túmulo De Lady Rayna Gwain Diz que Glenn Deve ser capaz De abrir De alguma forma Mas como que eu vou Fazer isso Eu não acho Que eu posso Fazer alguma coisa Abriu Caralho Olha Tá abrindo O que que você fez Eu não fiz nada Talvez tenha reagido Ao seu éter Tipo o teleportador Em Xambala Com a Lene Hum Tá relacionado Ao meu eco Então Quem sabe Vamos indo Hum Quem sabe Ele disse Todo esse segredo Está me deixando Cansado Vambora Não dá pra voltar Por um tempo Se você continuar Ah Vambora Mano Let's go Todo RPG Tem isso Né No turning back Tem momentos Que você não pode Voltar Nada pra cá 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 Vamos pra cá Nossa Que silêncio Eita Ai meu olho Ai teleportou O grupo pra longe O que aconteceu Alguma coisa Nos separou Do resto do grupo Escutem Amaldiçoados Eita De onde essa voz Veio Só os puros São São permitidos Para se aproximar Do túmulo Qualquer um Primeiro precisa Se provar digno Vocês carregam Em si A maldição Que o destino Colocou sobre você Passe no desafio E poderá Desafiar o destino E se provar digno Caramba Um desafio Por causa Da maldição Ah O Batraz Tem a maldição Do Que ele fez Com aquele bichinho Que aparece Quando tá morrendo E a princesa Também É Problemático Mas não se procure Vamos cuidar De você Princesa Obrigada Obrigada Mas Eu posso cuidar De mim Mesma Talvez você Você seja o que Precise de minha ajuda Afinal de contas Você não tem Seus braços Nós ficamos Anos lutando Pelo campo De batalha Pelo mundo inteiro Não nos subestime O Batraz Fala em Em plural Então ele sempre Vai usar nós Eu não Ah Enfim Caralho Separou o Batraz Cadê o Batraz Mano Batraz Agora estamos Separados também Pelo menos Eu ainda tenho você Crash Eu me imagino Por que Caraca A malha Ficou sozinha Será que ela vai ter Skill Será que eu vou ter Que usar skills De combate Aqui Vamos botar Peace Em shot Já que não tem Grupo Vamos com Single target Musket Será que dá Mais dano Do que o meu O musket É melhor Mas o flintlock Dá mais dano Porque ele está Upado Olha Até agora Os baús Só deram besteira A maldição Confunde a mente Um homem Pode se perder Se você é digno Do túmulo Então enfrente Seu eu Interior Em frente Seu passado É terrível Como as filhas As crianças Do rei Tentam matar Um ao outro Ele nem morreu Ainda E eles já estão Se matando Por causa Da herança Se eu fosse O rei Eu não iria Nem querer Levantar Da minha cama O que que é Essa conversa Estúpida X para as duas Perdoe-nos Milady Caramba Mano Não se preocupe Minha criança Estão só falando Besteira Mamãe está aqui Por você Por que está Me mostrando Isso Os eventos Que Foram Deram início A sua maldição Serão Seu obstáculo Qual grupo Lá Vocês viram Essas visões Também Hum Foi um Foi o passado Da Amália Eu sinto Que a Amália E Batraz Estão atrás Dessa parede O que está Acontecendo Do outro lado Oh O que Uma ilusão Você quer que eu Lute com ela Tudo bem Vamos acabar Com isso Amália Versus Amália Toma O cachorro Ataca Junto Vamos só Atacar Mano I lost Origin Safada Tenho como Despelar Vou aumentar Minha agilidade Toma tiro Desgraçado Ainda bem Que o cachorro Bate Revival What Ah Ela usou Uma cura Forte Se eu não me Engano Se eu não me Engano Esse Revival Que ela usou É tipo Uma cura Forte Morreu Caramba Eu consegui Conseguiu Olhe bem Dentro de você Você meramente Derrotou uma ideia Uma cópia Falsa de você Onde está a real Princesa Amália Ih fodeu Ah meu olho Eu não vou conseguir Achar a malha Com essa luz Branca Não O veneno É usado Pelos assassinos Vati É completamente Sem cheiro E sem gosto E vai matar Em duas horas A melhor arma É uma A melhor arma É aquela Que corta A si mesma Não é Permita-me Perguntar Uma coisa É isso Que você Realmente Quer Hum Metade Dos irmãos De Amália Já estão Mortos É a única É só Questão De tempo Até que eles Matem Ela e eu Caramba A mãe Dela Envenenou Os irmãos Dela Eu tenho Que agir Antes Caramba Mano Eu me lembro Bem Primeiro Os mais velhos E os mais novos Herdeiros Ao trono Do rei Morreram Os mais velhos Porque eles Eram herdeiros Diretos E tinham Que morrer rápido Os mais novos Porque eles Eram fáceis De matar Quando a primeira Criança Morreu Durante uma Caça Ou Durante o Nascimento Ninguém Suspeitava De nada Mas quando Cinco Crianças E uma Concubina Eram mortas Em duas Semanas Os rumores Começaram A se espalhar Os sucessores Começaram A brigar Pelo legado O palácio Do rei Se tornou Um ninho De cobras Maluco Caramba Mano É triste Cara Puta Merda A mãe Dela Cara O que Está fazendo Com a Mamãe Ela Ela não Me Deu Uma Escolha Se eu Não Matasse Ela Seria Eu Mãe Atacou A malha Também Me Desculpe Me Desculpe Me Desculpe Muito Desculpe Ficou Ficou Estranho Já Fomos Uma Família Grande Mas Agora É como Monstros Se matando Mãe Eu não Quero Morrer Eu gostaria De poder Vingá-la Eu gostaria De vingar Nós Duas Ah Foi Foi Aí Que O Bichinho Apareceu O que Está Acontecendo Olha lá Mano Homem Mascarado Bem-vindo A encruzilhada Do destino Minha mãe Já era Uma mulher Frágil Quando eu Ouvi De uma Criança Mais velha O que Estava Acontecendo No palácio Eu sabia Imediatamente Que minha Mãe Seria Uma Das Vítimas Ela Era Muito Fraca E mole Eu Amava Ela E queria Protegê-la Mas Como Uma Criança Protegeria Seus Pais Eu Não Tinha Poder Até Que O Homem Mascarado Apareceu Eu Desejei Poder E Vingança Para Minha Mãe Eu Queria Magia De Fogo Que Podia Queimar Meus Oponentes Água Para Poder Sufocá-los E E Aí Secar A Terra Magia De Terra Para Poder Esmagá-los Membro Após Membro Então Paguei O Preço E Recebi A Maldição Mas Ao Em vez De Ganhar O Poder De Matar Meus Inimigos O Destino Ironicamente Me Deu Poder De Cura Vamos Todos Brindar A Recuperação Do Rei Ele Pode Não Dizer Nada Mas Certamente Ele Está Feliz De Estarmos Todos Comendo Juntos A Desconfiança No Palácio Tem Sido O Assunto Pelos Últimos Meses O Povo Evitava Cada Um E Se Trancava Nos Seus Quartos A Cada Refeição Cada Refeição Era comida Sozinha Veja a Doença Do Pai Quinze Provadores Morreram Por Envenenamento Caramba Os Servos Acharam Cada Vez Mais Difícil Os Servos Eram Cada Vez Mais Difícil De Substituir Na Recuperação Pai Todos 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 Foram Convidados Para Um Jantar Pela Primeira Vez Há Muito Tempo Em Caso De Uma Serpente Pro Caso De Uma Pro Caso De Uma Serpente Colocar Seu Veneno Em Algum Lugar Toda Toda Família Foi Apresentada Na Mesa E Comeu A Mesma Sopa Esse é um Sinal De Nossa Reconciliação Juntos Nessa 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 Manhã Nessa Tarde Quer dizer Nessa Tarde Evening Vamos Encontrar De Novo O Foi Perdido Para Nós O Quão Certo Está Meu Filho Somos Uma Família Afinal De Contas Não Somos E Se Alguém Não Bebe O Vinho Ou Come A Sopa Nós Saberemos Exatamente Quem Está Vestindo A Roupa De Cobra E Mano A Fantasia Vai Cair Eles Comeram Toda A Sopa Eles Beberam O Mesmo Vinho Como Se Eles Fossem Uma Família Como Se Nada Tivesse Acontecido Como Se Várias Pessoas Não Tivessem Morrido Ah Eu Estou Ficando Tonto Ah Um Já Foi O Que É Isso O Vinho Foi Envenenado Não Eu Não O Rei Amalia Todo Mundo Na Mesa Exceto Papai Que Não Foi Permitido Tinha Comido A Sopa Todos Os Herdeiros Ao Trono Tinham Ingerido Veneno E Alguém Secretamente Misturou Desde Aquele Dia Eu Não Sei Quem Fez Talvez Tenha Sido Uma Concubina Que Perdeu A Criança E Tirou Sua Própria Vida Para Poder Se Vingar Mas Mas Dentro Dentro Eu Acreditava Que O Papai Tinha Feito Isso Porque Ele Estava Desapontado Com Sua Família Vendo Ele Se Matando Matando Uns Aos Outros Deve Ter Estraçalhado Seu Coração É Claro Eu Também Comi Da Sopa E Eu Também Fui Envenenada Mas Diferente Deles Eu Não Morri Porque Eu Tinha Minha Benção Da Cura Eu Erradiquei O Veneno Do Meu Corpo E Fui A Única Sucessor Ao Trono Que Sobrou Caramba Por isso Que Ela Sobreviveu Mano Olhe Para Vocês Não Foi O Veneno Que Selou O Destino De Vocês Mas Papai Morreu Três Dias Depois Eu Me Tornei Herdeira Caramba Mano Pare Com Isso Eu Não Quero Ver Isso Me Liberte Você Está Tropeçando Criança Você Pensa Que Está Próxima Da Vitória Você Está No Fim No Nossa O que Seria Você Está Próxima Da Insanidade Talvez Fim Da Sanidade Vocês Viram Isso O que Amália Teve Que Passar Ela Tem Que Achar Um Jeito Temos Que Achar Um Jeito De Tirar Ela Da Aqui Amália Você Nos Escuta Aguenta Pare Com isso Eu Não Preciso De Ajuda Eu Cresci Em Um Ninho De Cobras Eu Posso Me Virar Sozinha Eu Não Preciso De Ninguém Amália Amália Temos que Passar No teste Sozinhos É bom Que Não Estamos Separados Juntos Conseguimos Vencer Essa Tarefa Albatrás Tensei Que Eu Tivesse Pontos Para Colocar Nas Armas Não Tem Opal Amulet Isso É Rui Né O Meu É Melhor Teria Que Upar O Amuleto Opala Quanto Quantos Campos De Batalha Você Já Trombou Quantas Batalhas Você Lutou Como Mencenário A morte Pronto Do Seu Pescoço Nunca Olhando Para Frente Ou Para Atrás Só Vivendo O Presente Mas Agora Uma Pessoa Importante Apareceu Diante De Você E Você Precisa Se Lembrar Da Sua Missão Você Precisa Olhar Para Trás Não Dá Para Parar De Falar Não Dá Para Pular O Diálogo Se Você Quer Liderar Esta Donzela Você Precisa Ser Capaz De Olhar Para Seu Passado Ah Lá É O Filhinho Dele Essa Armadura Mais Legal Que Você Já Criou Obrigado Só Tá Faltando Um Encantamento Um Dia Eu Quero Vestir Uma Das Suas Armaduras Papai Tá Lá Mano Filhinho Dele Um Dia Você Será Capaz De Fabricar Uma Você Mesmo Uma Uma Para Você Melhor Do Que A Minha Você Acha Isso Seria Ótimo Você Vai Longe Não É Tá Lá Mano Batra Versus Batra Então Esse É o Desafio Que Eu Tenho Que Enfrentar Vamos Acabar Logo Com Isso Ó O Batra Não Tem Nem Papo Mano O Bicho É Bruto O Bicho É Bruto Mano Você Vai Apanhar Filha Da Puta Você Vai Tomar Ó Ó Vou Usar As Magias Aqui De Suporte Vai Dar Porrada Nesse Bicho Pronto Tomou Trezentão Na Cara Vai Tomar Porrada Agora Novecentos Tá Morrendo Já O Bicho Já Tá Morrendo Já Vamos Usar Uma Cura Aqui Pra Encher Nossa Vida Vamos Lá Não Vai Matar Não Matou Caramba Mano Foi Rápida Essa Daqui O Batraza É Muito Forte É É Fim Disso Frio E Soberano Você Mata Seus Seus Oponentes Mas Pode Também Destruir O Inimigo Você Mesmo Todo Todo Mundo Peguem as Armas Todos Vocês Estamos Sobre Ataque O que Está Acontecendo Bandidos Estão Vindo Rápido Se Preparem Reorim Pra Dentro Da Casa Se Esconda Sim Papai Ah Vermelho Meu Olho Porra Ah Eles Têm Bastante Trigo Massa Eles Parecem Um Bando De Mercenários E Ainda Assim São Ricos Como Reis Ei Ferreiro Que Tipo De Grupo São Vocês Eu Deixei Você Viver Para Que Você Pudesse Responder Minhas Perguntas Se Você Se Recusar A Falar Talvez Você Morra Eu Entendo A Ordem De Leonard Tem Sido O Trabalho Da Minha Vida Não Era Um Grupo Grande Como Era Nos Dias De Meu Pai E Meu Avô Tinha Só Um Pouco De Nós Sobrando Alguns Não Acreditavam Que Este Arauto Ou Em Nenhuma Donzela Renascida Outros Tinham Seus Próprios Planos Seus Próprios Futuros Eu Eu Pertencia A Um Pequeno Grupo Uma Tropa De Pessoas Vagantes Que Mantinha Todos Os Santuários Em Eldreia Em Bom Estado Você Poderia Nos Chamar De Zeladores Da Ordem Nós Estávamos Constantemente Na Estrada E Vimos Todo Tipo De Países Era Uma Vida Interessante Até Que Esses Bandidos Nos Embos Caram Ei Chefe Olha Esse Olha Isso Uma Criança Cara O Filho Dele O Filhinho Dele Cara Filhinho Dele É um Calanguinho Errorim Hum Então Você Pode Falar Mas Para Ser Honesto Eu Nem Quero Ouvir Você Mata Todo Mata Todo Mundo Não Papai Ah Matou A Criança Ah Errorim Ah Era O Filho Finalize Os Dois Deixe Meu Pai Em Paz Morreu Maluco Mataram A Criança O Que Você Fez Por Que Ah Que Tocante Agora Mande O Pai Mande O Pai Junto Com Ele Para Além Apareceu O Homem Mascarado Ah Cheguei Bem Na Hora Caramba Mano Meu coração Estava Cheio De Tristeza Naquele Momento Mas Mais do Que Isso Era A Vergonha De Ver Meu Filho Morrendo Se Preocupando Com A Minha Vida Afinal De Contas É Um Pai Que Deve Proteger Seu Filho Não O Outro Lado Não O Contrário Mas Meu Filho Era Forte Mais Forte Do Que Eu Provavelmente Talvez A Vontade Dele A Vontade Dele Chamou A Maldição Pra Me Proteger Ele Pagou Com O Corpo Dele Caramba E recebeu Um Novo Em Troca Ah O Batraz E O Filho O Batraz E O Filho Estão No Mesmo Corpo Os Dois Estão Num Corpo Ah Não O Garoto Entrou Na Armadura Por que Essa Armadura Está Se Movendo Isso É Um Pesadelo O Filho Dele Possui Armadura É Você Reorim Magos Venham A Mim Mano O Filhinho Dele Entrou Na Armadura É Isso Que Você Recebe Miserável Como Ousa Você Matou Muito Dos Meus Homens Bom Pelo Menos Eu Tenho Bastante Dinheiro Para Recrutar Mais E Você Caramba Mano Diga Ao seu Filho No Maelstrom Que Ele Pode Beijar Meu Rabo Que Merda Cara Quando Sangue Saia Do Meu Corpo Tudo Que Eu Pude Pensar Era Do Meu Filho E Armaduras Traçalhadas Ali No Chão O Elmo Estava Partido Em Dois E Tinha Uma Grande Rachadura No Torso No Entanto Não Era O Corpo Do Meu Filho Eu Sentia Sua Alma Ele Ainda Estava Vivo Dentro Daquele Metal Escuro Eu Precisava Protegê-lo Duas Vezes Num Dia Só E No Mesmo Lugar Eu Nunca Experienciei Isso Antes Agora Você Sabe O Procedimento Não É Me Dê Um Sacrifício E Eu Te Darei Uma Maldição Leve O Que Quiser Meus Membros Ou Meu Corpo Inteiro Eu Não Ligo Eu Só Quero Proteger Meu Filho Oh Que Tocante Muito Tocante Eu Já Tenho Eu Já Tive Um Corpo Hoje Então 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 Eu Fico Contente Com Seus Braços E Pernas Ah Então Foi Assim Galera Que tal Este Poder O Poder De Controlar O Metal Então Foi Assim Que ele Ficou Com os Poderes Dele Mano Filho Dele E Ele Estão Num Corpo Só Ele Não Tem Os Braços E As Pernas Mas Ele Tem Os Braços E As Pernas Caramba Que Foda O que Está Acontecendo Aqui Um Depois Do Outro Levanta Do Túmulo Neorim O que Você Fez Pelo Povo O que Você Fez Com O Povo O que Você Fez Com Meu Filho Eu Nunca Vou Perdoar Você Eu Vou Te Matar Não Nós Dois Vamos Te Matar Você Vai Se Arrepender Pelo Que Fez Conosco Do Que Está Falando Você Não Vai Conseguir Nada Sozinho Não Precisamos De Mais Ninguém Nós Temos Um Ao Outro Vamos Conseguir Sozinhos Caramba Essa É Sua Real Fraqueza Vocês Dois Não Conseguem Pedir Ajuda Vocês Acham Que São Melhores Sozinhos Caramba Pegaram Ela 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 Fala Muito Ainda Bem Que Eu Estou Ficando Sem Ar Assim Eu Não Escuto Mais Ela Você Acha Que Quando Você Pede Ajuda Para Os Outros Vocês Mostram Fraqueza Essa Será Sua Ruína Se Fosse Do Jeito Que Você Diz Se Nós Realmente Não Fossemos Capazes De Pedir Ajuda Nós Realmente Seríamos Fracos Len Len Vocês O grupo Estão Pedindo Ajuda Ajuda A gente Façam Se Úteis De Uma Vez Pelo Menos Uma Vez Eu Quero Dizer Ajuda A gente Por Favor A malha Iba Atrás Temos Que Chegar Até Eles Aqui Por Aqui O Que É Isso A Parede Tá Viva Essa Parede É O Monstro Então Podemos Derrotá-la Caramba Mano Beleza A Parede Vai Tomar Vai Tomar Oil Lash Eita Tomei Um Porradão Terceiro Olho Vai Tomar Leg Shot Pra Ficar Mais Devagar Vou Buffar Mazurka Pra Ninguém Morrer Tomara Que Ninguém Morra Vou Buffar Decoy Putz Eu devia ter Buffado Outra Coisa Mas Deixa Pra Lá Power Shot Vai Lá Lene Fire Trust Vai Dar Muito Dano Quer Ver 3400 De Dano Toma Pura Geral De Novo Na Real Vou Dar Armor Break Agora Pandemic Diminuir Esse Negócio Vamos Lá Terceiro Olho De Novo Oil Lash Agora Nossa A Lene Vai Dar Muito Dano Nesses Bichos Aqui Vamos Lá Marcha Poética Nossa Me Segou Toma 5k Morreu Matamos A parede Já Morreu A parede Nem deu Tempo De roubar Ela Caramba Cara A história Desse Jogo Tá Muito Boa Mano Amalia Batraz Vocês Estão Bem Já Era Hora Você Pediu Ajuda E Seus Amigos Vieram Vieram Até Você Apesar De Suas Maldições Vocês Se Provaram Dignos Então Vocês Terão Acesso A Tumba Da Minha Senhora Pra Trás Ele Está Inconsciente Para De Perder Tempo E Vai Na Frente Eu Vou Ficar Com Ele Tem Certeza Eu Não Sinto Mais Nenhum Perigo Tudo Bem Vamos Na Frente Vamos Nós Voltaremos Por Vocês Em Um Minuto Caramba Velho Nós Nós Lutamos Muito Para Conseguir Entrar E Vamos Ainda Ficamos Para Trás Eu Me Sinto Bem Tola Vamos Para o Lado Só 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 Por Precaução Caramba Esse É O Túmbulo Da Mulher Essa É Ela Essa É Lady Rainer Ah Uma Flor O Corpo Dela Já Se Decompose Mas As Flores Florescem Como Novas Você Acha Que Alguém Teve Aqui Recentemente Essa É Um Lírio Da Eternidade Ah Ela É Colocada Em Túmulos De Nobres Ela Nunca Ela Nunca Morre Onde Está A chave Eu Não Vejo Nada De Valor O Túmulo Da Lady Rainer Bom Trabalho Isso A igreja Mano O Killian Quanto Tempo Estávamos Procurando Por Isso Obrigado Por Nos Trazer Até Aqui Siena A Siena What The Wyatt Killian Imagino Que Nossos Caminhos Se Cruzaram De Novo Glenn Oh Vocês Se Conhecem Que Virada Do Destino É Essa É Um Sinal De Que Estamos No Caminho Certo O Papa Nos Guiou Corretamente Dessa Vez Mais Uma Vez O O Que Quer Dizer Com Eu Trouxe Você Aqui Ah A Âncora Da Vida Eu Entendo Agora O Que Está Fazendo De Joelhos Garoto Tolo Você Deve Ter Se Esquecido Dos Ensinamentos Você Fica Perante A Reencarnação Da Mãe Sagrada A Mulher Que Vai Nos Libertar Do Harbringer Caramba O Killian O Killian Mano Oh Mãe Sagrada O Papa Requer Uma Audiência Com Você Quer Que Eu Encontre O Papa Ele Quer Te Ajudar Na Sua Missão Propósito Da Igreja É Liderar O Mundo Para Um Futuro Melhor Um Futuro Através De Inovações Técnicas Mas Enquanto Mal Estiver Dormente Não Dá Para Melhorar Não Dá Para Ter Precisamos Derrotar O Mal Juntos A Igreja Pertence A Ordem De Leonard Podemos Confiar Neles Eu Não Consigo A Igreja Fez Muita Coisa Ruim Mas Se Estivéssemos Lutando Do Mesmo Lugar No Mesmo Lado A Pergunta É Se Nós Temos Uma Escolha Não É Wyatt Eu Recomendaria Fortemente Que Vocês Viessem Conosco Então Se Você Me Trata Como Uma Mãe Sagrada Com Certeza Você Vai Garantir A Segurança Dos Meus Seguidores E Eu Não É Claro Então Vamos Vamos Ouvir O Que O Papa Tem A Dizer Excelente No Entanto Por Motivos De Segurança Precisamos Levar O Grande Grimório Sobre Custódia Ah Maluco Não Você Não Pode Fazer Isso Eu Não Posso Deixar Que Você Ande Com Uma Arma De Destruição Em Massa Pela Capital Da Igreja Por Favor Não Desafie A Vontade Do Papa A Pedra Continua A pedra Fica Com A Gente Passa Como Wyatt Dizer O Que Em Toda Eldreia Não Tem Ninguém Tão Forte Quanto Ele Ele Vai Conseguir A pedra Não Importa O Que Digamos Obrigado Lenny Vou Tomar Conta Da Pedra Não Pense Que Eu Esqueci O Que Você Fez Em Aurora Certamente Não E Não Vamos Esquecer Do Motivo Original Pelo Que Viemos Aqui A Chave Cadê A Chave A Flor É A Chave O Papa Vai Explicar Para Você Agora Que A Sua Segurança Está Está Em Cheque Vamos Sair Caramba Nossa Olha A Capital Da Igreja Galera Marileia Então Essa é a Capital Da Igreja Uma Cidade Inteira Flutuando No céu Sem Nenhuma Ilha Embaixo Dela E Só Estava A Pou 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 De Distância Certamente Não É Uma Coincidência Que Marileia Fica Em Órbita Em Toda Valandes Bem Observado Vossa Excelência Já Tinha Mexido Os Pauzinhos Para Encontrar O Túmulo De Lady Rain E Sua Chave E Ele Conseguiu Até Mais Rápido Do Que O Planejado Vossa Excelência Está A Bordo No Entanto Ele Vai Chegar Em Ah Ele Está Ausente No Entanto Ele Vai Chegar Em Dois Dias Nesse Tempo A Mãe Sagrada E Seus Companheiros Vão Aproveitar Da Excelente Hospitalidade De Marileia Parece Tão Familiar Para Mim É A Mesma Arquitetura Das Minhas Memórias De Alguma Maneira Esse Lugar Parece Familiar Para Mim Também Ah O Glenn Desmaiou Eita Respirrei Glenn Ele Ele Parece Bem Precisamos Levar Ele A Médico Você Ouviu Eles Homens Levem Sua Mãe Sagrada Levem A Mãe Sagrada E Os Companheiros Dela Com Abençoado Eu Sou Tendo A Mãe Sagrada Renascida Na Um Problema Eu Acho O Que Uma Das Nossas Sky Arm Sumiu Alguém Roubou Durante Nosso Voo Pra Cá Durante Nossa Viagem Quem Faria Espere Um Minuto Cadê O Killian Ele Já saiu Da Nave Ih Fudeu Mano Killian Roubou A Pedra Caramba O Killian O Grimor Onde Ele Está Sir O Killian Roubou A Pedra Velho Aquele Maldito Garoto Que bom Que essa Celebração É Feita Uma Vez Por Ano Eu Sempre Me Sinto Como Um Gado Sendo Exposto Para Todos Os Visitantes Lenny Eu Mudei De Ideia Timothy Me Leve Desse Lugar Eu Prefiro Morrer Do Que Me Casar Com Van Nós Vamos Se Casar Eu Vou Encontrar Um Novo Sonho Mas Você Precisa Ficar Aqui Você Não Pode Desistir Do Seu Destino Lenny Você Continua Vivendo Aqui E Eu Acho Uma Casa Na Cidade Para mim Você Não Quer Isso Eles Só Precisam De Minha Alma Não É Como Eu Vou Viver Minha Vida Até Que Eu Morra Não É Da Conta Deles Lenny Se Algo Acontecer Com Você E Você Morrer A A Canção De Manaflora Não Vai Funcionar Então Seu Eco Vai Só Dissipar Como De Todo Mundo E Sua Missão Vai Falhar E Seja Então Terão Outras Donzelas Melhor Viver Uma Vida Sendo Tola Do Que Uma Eternidade De De Tédio Lenny Eu Te Amo Como Ousa Mano O que Você está Fazendo Aqui Você está Bêbado Você Ousa Me Trair Você Acha Isso Engraçado Você É Minha Sua Seus Pais Me Compraram Para Você Como Brinquedo E a Ordem Concordou Pela Gratidão Generosa Da Doação Da Sua Família Você Podia Ter Cancelado Nosso Casamento Ao Invés Disso Você Só Quis O Meu Dinheiro E Você Ainda Está Se Divertindo Com Esse Homem Saia Daqui Ih Mano O Que Você Vai Me Matar Então Vem Pare Ambos Vocês Dois Ambos Vocês Dois Foi Estranho Pare Vocês Dois Você Caralho Matou Não Quem matou Quem Velho O que Ele matou A Lene Lene O que Você Fez Eu Não Queria Covarde Miserável Lene Aguenta Parece Ruim Não Parece O Ferimento É Muito Profundo Nós Deveremos Ter Saído Daqui Cedo Eu Vou Achar Um Doutor Eu Não Acho Que Eles Possam Ajudar Tem Outra Maneira De Te Salvar Caramba Mano Quem Pode Ser Essa Hora Abre Velho Careca Abre Padre Ou É Você E H03 O Que Aconteceu Ou Quanto Sangue Não Tem Tempo Para Explicar Ela Está Morrendo Precisamos Da Música De Mana Flora Precisamos Mandar O Echo Dela Para O Maelstrom Isso Não É Algo Que Pode Simplesmente Ser Decidido Por Eu Você Quer Que A Donzela Morra E O Echo Dela Desapareça A Alma Dela Carrega Os Guardiões Não É Claro Que Não Me Dê Dez Minutos Cuide Das Feridas Dela Até Lá Mais Uma Coisa Você Vai Ter Que Me Mandar Junto Com Ela Timothy Do Do Que Está Falando Você Sabe Que A Música Só Funciona Para As Donzelas É Proibido Mandar Outros Eu Estou Lhe Implorando É O Que Você Realmente Quer Timothy Caralho Mano Só Tem Maluco Nesse Jogo Você Enlouqueceu Padre Por Faz O Que Ele Pede Eu Não Vou Sem Ele Se Você Não Mandar Ele Com Eu Morro Aqui Tudo Bem Vou Fazer Como Você Pedir Coloque Ela Ali No Meio Lene Espere Por Mim Um De Cada Vez Timothy Não Importa Quanto Tempo Leve E Não Importa Onde A Gente Vai Parar Eu Vou Buscar Por Você E Eu Vou Te Encontrar Eu Estarei Te Esperando Timothy Não Importa Quanto Quantas Eras Se Passem Até Que Aconteça Até Lá Meu Grande Amor Caramba Mano Ah Está Feito Agora Você Timothy Obrigado Eu Estou Indo Espere Por Mim Lene Caralho Mano De Novo Esse Sonho De Novo Lene Timothy Talvez Será Que Eu Sou Timothy Porque Meu Corpo Se Sente Diferente Eu Tenho Que Encontrá-la Eu Tenho Encontrar Lene Calma Cadê Todo Mundo Estão Pela Cidade Eu Tenho Que Ir Até Lene Eu Não Vou Te Parar Mas Não Exagero Ok Caramba Galera Meu Muito Bom Então Falou Legenda Adriana Zanotto